Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma Palavra Viva. Tenho certeza que essa Palavra de Deus vai tocar no seu coração. Mas antes de tudo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. Agora, vamos à Palavra de Deus. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live, gente. Nós estamos falando da fé que move montanhas. Da fé que verdadeiramente você vai viver os sonhos de Deus. Essa pequena fé, que quando você sabe usá-la, quando você aprende como usá-la, meu irmão, minha irmã, não há limites para viver os sonhos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, na live passada nós falamos sobre o equilíbrio entre fé e graça. E hoje nós vamos continuar falando sobre o equilíbrio da fé com outros elementos. Então, gente, outra coisa que eu queria falar com vocês. Quem ainda não é inscrito no nosso canal do WhatsApp, canal não, né? Lá é canal também, não sei. Nós temos um grupo do WhatsApp, tá? Então, se quem quiser participar, o link está na descrição da live ou nos comentários. Nós temos o nosso grupo do Telegram também, gente. Que é um grupo... Lá é mais tranquilo. O WhatsApp é mais frenético. Mas lá o Telegram, o pessoal que já está há mais tempo. Então, o pessoal que já tem uma caminhada grande de fé. Que fazem a mediação lá, gente. Então, vamos lá, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio entre fé e gratidão e louvor. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Vamos lá. Gente, nós vamos continuar falando hoje sobre o equilíbrio da fé. Nós falamos sobre o equilíbrio entre fé e graça na última live. Mas há outros conceitos que são extremamente importantes, meu irmão, minha irmã. que nós precisamos equilibrar a fé. E hoje nós vamos falar do equilíbrio da fé com uma vida de louvor. Uma vida de fé e de ação de graças, de gratidão. E isso é extremamente importante. Hoje você receberá chaves poderosas, gente. Aqui. Então, presta atenção. Olha o que a Bíblia diz, gente. Eu vou falar agora com algumas passagens. A passagem de Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6. É uma escritura que as pessoas ficam presas naquela escritura. Como eu ensinei, já ensinei várias vezes, gente, que na nova aliança nós tomamos posse pela fé e nós paramos de ficar implorando para Deus para que Ele resolva os nossos problemas. Acho que quem me acompanha aqui já sabe disso. Gente, eu posso ter dezenas de versículos bíblicos que vão comprovar isso para você. Só que algumas pessoas ignoram isso e se apegam a esse versículo de Filipenses 4, 6. Que fala sobre súplicas e orações. Agora você tem que entender, meu irmão, minha irmã, que primeiro de tudo a chave do versículo não é uma tentativa de convencer Deus. Se você ler o versículo, você vai ver que não é uma tentativa para que Deus resolva os teus problemas. Gente, o que Paulo está dizendo aqui? Não esteja ansioso por coisa alguma. Então a chave do versículo, meu irmão, minha irmã, é parar de se preocupar e não convencer a Deus de coisa alguma. Olha o que diz o versículo, gente. Não estejais inquietos, ansiosos, por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Meu irmão, minha irmã, as pessoas pegam esses versículos como esse de Filipenses 4, 6, sem contexto nenhum e fico assim. Aí, Vinícius, aqui está falando que eu tenho que suplicar, eu tenho que insistir, eu tenho que bater, eu tenho que pedir, eu tenho que pedir. Sabe o que eu respondo para essas pessoas? Então peça. Você é livre, meu irmão, minha irmã. As pessoas, às vezes, querem falar para mim, olha aí, então, gente, faz o que você quiser. Quem teve a plena revelação da nova aliança aqui, e tem várias pessoas, não pedem nada, gente. E só recebem. Tem uma vida de louvor e gratidão. Equilibram fé, gratidão e louvor. Gente, a oração significa, nesse sentido, assim, se posicionar, não implorar para que Deus resolva os teus problemas. Mas permitir que Deus saiba o que está acontecendo. E lançar sobre ele. Você se posiciona. Você apresenta isso diante de Deus. E aí, gente, deixa aquilo ali. Esquece. Mas a parte mais interessante desse versículo, é quando ele fala assim, com ação de graças. E essa é a parte que muitas pessoas ignoram. Se a ação de graças, gente, se a ação de graças, se a gratidão, não faz parte da sua vida de oração, você vai ter problemas. Mas deixa eu te contar outra coisa, gente. Se você também não aprender a equilibrar a fé com a ação de graças, você também terá problemas. A sua vida de fé nunca vai funcionar se não souber equilibrá-la com a ação de graças. Com a gratidão. Você que deseja ser um homem ou uma mulher de fé gigantesca, como eu, meu irmão, que quero isso, que busco isso. Você não pode e nem deve viver uma vida focada nos seus problemas. Você tem que tirar o foco dos seus problemas. Se você viver uma vida só focada no problema, meu irmão, minha irmã, sem o equilíbrio da fé com os outros elementos que nós estamos falando aqui, você vai acabar usando a fé somente para querer resolver os seus problemas. Uma vida focada no problema, você vai usar a fé para resolver a restauração do teu casamento. Você vai usar a fé para resolver o teu problema financeiro. Você vai usar a fé para resolver o teu problema sentimental. E seja qual for o problema que você está vivendo, meu irmão, minha irmã. Se você tem uma vida focada nas coisas que você quer para você, você mata a fé do seu coração. Nosso Deus, nosso papai, nosso Abba, é um Deus que não foca em problemas, mas em soluções. E se uma fonte, gente, atitude de ação de graças não faz parte da sua vida, uma vida de gratidão, você vai ter problemas para sempre. E se você aprender a juntar a sua fé com ação de graças, gratidão e brados de vitória, meu irmão, minha irmã, isso vai erguer a sua fé a um patamar mais alto. A verdadeira fé, ela vai cantar canções de vitória no meio dos problemas. A fé que não pode cantar brados de vitória é uma fé que não vai funcionar, meu irmão, minha irmã. Você precisa expressar a sua fé. E uma das expressões da fé é cantar a vitória mesmo antes dela acontecer. Mesmo antes de você ver com seus olhos aquela vitória chegando. Você vai cantar essa vitória. A ação de graças é algo, gente, extremamente importante na Bíblia. Mas a pergunta é, por que é tão importante? Gente, olha o que diz em Efésios 5,20. Dando sempre graças por tudo. A nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, dando graças por tudo. Tudo é tudo, gente. Você está passando por problemas? Dê graças. Está difícil? Dê graças. Mas Vinícius, como eu vou dar graças? Pela fé, meu irmão, minha irmã. Se você olhar para as circunstâncias, você nunca vai dar graças. Você vai ser grato quando você olhar pela fé. Quando você não olhar nos seus problemas, mas olhar para a cruz de Jesus. Você precisa, assim, dar graças por tudo, meu irmão, minha irmã. Nas dificuldades. Nas dificuldades. Gente, na época que eu passei na pior fase da minha vida, isso não entrava na minha cabeça. Eu, numa situação terrível, eu falava, Senhor, como é que eu vou te agradecer? É porque, gente, era uma gratidão em que eu não tinha intimidade com o Senhor. Era algo que eu sabia que tinha que fazer, mas eu não tinha essa intimidade com Jesus. Essa paixão, esse amor que eu tenho hoje, que eu posso estar passando por qualquer problema, eu só quero ele. Eu não quero mais nada. Então, eu sou grato. Estou passando por um problema, Senhor. Eu sou grato porque eu estou mais pertinho do Senhor. Eu sei que isso o Senhor está resolvendo, Senhor. Isso não vai incomodar a minha vida. Porque eu só quero a tua presença, o teu amor, a tua graça me basta, papai. É assim, gente. Isso é uma vivência de fé, dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, um passo de cada vez. Dar graças em tudo, até nas dificuldades. Gente, fazer isso se tornar um hábito. Era isso que eu fazia, se tornava um hábito. Eu passava por uma situação, falava, Senhor, está acontecendo isso, isso, isso. Mas, na tua palavra, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Na tua palavra, Senhor, tem várias promessas, Senhor. E elas vão se cumprir na minha vida. Na sua palavra, o Senhor fala que eu sou herdeiro com Cristo. Eu sou herdeiro com Jesus. E eu sou o seu filho, papai. Então, eu sei que o Senhor me ama e o Senhor está cuidando de mim. Gente, é o que sai pela tua boca. Está doendo, mas o que sai da tua boca não pode sair da tua dor. Tem que sair louvor e gratidão. Mas, para você chegar nesse nível, você tem que criar intimidade com Deus. Você tem que conhecê-lo em Espírito e Verdade, gente. Gente, não existe vitória se você não tiver uma renúncia na sua vida de certas coisas. Uma busca incessante. Gente, tem pessoas aqui, que estão aqui no canal, que estão meses, tiveram encontro com Jesus e decolaram. Tem pessoas que estão mais tempo, mas tem mais dificuldade. Mas cada um é cada um. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, meu irmão, minha irmã, as pessoas, o problema é o seguinte. Elas querem que você entregue as coisas mastigadas para elas. É papinha na boquinha, gente. E para você virar um cristão maduro, você tem que caminhar com as suas próprias pernas. Eu estou aqui para te ajudar. Mas, enquanto você não tiver um direcionamento do Espírito na sua vida, você não amadurece. Até quando você vai comer papinha, gente? Tem gente que está 30, 40 anos na igreja e come papinha até hoje. Não tem uma verdadeira mudança de vida, meu irmão, minha irmã. E você precisa aprender a dar graças nas dificuldades. Gente, se você não aprender a fazer isso, isso se torna um hábito na sua vida. Você vai tentar viver uma vida de fé. Mas, você vai viver uma vida de fé focada no problema. Em Hebreus 11, onde diz, gente? É o versículo da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se vêm, gente. Meu irmão, minha irmã, eu, Vinícius, todos os dias, eu acordo agradecendo. Eu só agradeço há muito tempo, gente. Eu agradeço por tudo, gente. Está sol. Agradeço pelo sol. Está chovendo. Eu agradeço pela chuva. Tem gente que acorda reclamando. Está chovendo. Ah, essa chuva. O sol. Nossa, que calor. Então, está satisfeito com o quê, gente? Eu conheço pessoas assim. Que reclamam de tudo. Gente, eu acordo grato por tudo, gente. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela natureza. Obrigado pelo mar. Obrigado pela essa chuva que está molhando as plantas, Senhor. Obrigado por estar de pé. A oportunidade de viver mais um dia de vida, Jesus. Para glorificar teu nome. Coloque pessoas na minha vida para eu ajudar, Senhor. Me direcione através do que... Onde o Senhor quer que eu vá hoje, papai? Eu quero seguir os seus passos e não os meus. Então, me direcione com o teu Santo Espírito. Que eu tenho um dia incrível. Gente, eu e Thais, a gente é muito grato. Muito grato. A gente agradece o tempo todo. Aí, gente, uma passagem que eu disse no Salmo 92, que eu amo. Você tem que assumir essa postura de ser grato. Olha só, gente. O que diz no Salmo 92. Tem um versículo que fala assim. É o começo do Salmo 92. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade. E todas as noites a tua fidelidade. Quando você começar a fazer isso, meu irmão, minha irmã. Entender que quando acordar, a primeira coisa que deve passar pela sua cabeça é falar com o Senhor. Colocá-lo em primeiro plano. Passar, nem que seja, poucos minutos ali com Ele. O seu dia vai mudar. Eu garanto isso a você, gente. Faça isso se tornar um hábito. Um hábito. Um hábito prazeroso. Faça de Deus um grande amigo. Como Ele é, gente. Hoje, gente, eu estava à tarde aqui trabalhando, fazendo uns negócios. Aí, estava com problema de edição. Não estava conseguindo fazer umas coisas. Aí, eu comecei a ficar meio estressado. Gente, na hora eu parei tudo. Aí, tem essa cadeira que eu reclinei. Botei uma música de solking. Fala, Jesus, eu quero ficar só na tua presença. Obrigado, Deus. Deu esse problema aqui, Senhor. Eu não estou conseguindo resolver. Mas, papai, agora eu vou entrar na tua presença, no teu descanso. No lugar secreto. Vou ficar quietinho contigo, Jesus. Eu sei que isso aqui foi justamente, está acontecendo. Então, eu vou aproveitar esse momento, Senhor, para estar na tua presença. Gente, eu fiquei ali uma meia hora. Quando acabou aquela meia hora, eu era outra pessoa, gente. A gente tem que aprender a parar. A parar, gente. Não está... Gente, está estressado, está dando certo. Para. Entra na presença. Mas, dá para chegar. Senhor, está dando tudo errado, Senhor. Eu não aguento mais. Não sei o que. Gente, isso aí é focar no problema. Nós servimos um Deus de solução. Você para, gente. O que se coloca na presença dEle, começa a agradecer. Na palavra diz, em tudo dE graças. Aí, você começa a reclamar. Meu irmão, minha irmã. Quando você começar a fazer isso, você vai entender o que eu estou falando para você. É algo incrível. Antes, gente, em minha vida, quando uma situação ruim acontecia, a primeira coisa que eu iria fazer era lamentar, gente. Oscilar na fé, me preocupar. Gente, algumas pessoas me procuram e perguntam, mas você perguntar, Vinícius, isso é pecado? Posso ser pecado? Gente, eu não respondo a essas perguntas. Sabe por quê? O Espírito Santo tem que responder essa pergunta para você. Tem coisas que são óbvias, que é pecado ou não é. Mas não é o Vinícius, sabe por quê? Aí você vai deixar de fazer aquilo porque o Vinícius falou. Não porque o Espírito convenceu. Outra coisa, gente. A pessoa está com problema ruim. Vinícius, ora para mim. Algumas pessoas me pediu. Ora pela minha vida financeira. Eu preciso de uma providência. Gente, não existe oração para eu fazer, para ajudar essa pessoa. Sabe por quê? O coração dela está cheio de religiosidade e incredulidade. Jesus morreu e nos deu toda a provisão para a gente ter uma vida incrível. Primeiro, a pessoa tem que combater a incredulidade do coração dela e se apropriar pela fé da provisão. Não adianta eu orar por ela, gente. Isso é enganação, gente. A pessoa, às vezes a pessoa começa a pedir oração, acha que a gente não quer orar. Mas, gente, isso, as pessoas que me acompanham e vêm acompanhando aqui sobre a Nova Aliança sabem que isso não existe. E se você acompanha um monte de canal que tem campanha de oração, corrente não sei das quantas e oração de quebra de muralha para resolver o teu problema financeiro que em sete dias vai ter uma providência. Você está falando, Deus, sete dias vai resolver meu problema. Gente, para com essa imaturidade, com essa leitinho. Gente, para de focar nos teus problemas. Foca na palavra, em Jesus. Busca intimidade, conheça ele em espírito e verdade. Apaixone-se por ele. E o resto vai ser acrescentado. Os teus problemas, ele resolve, gente. É só você ficar focado nele. Não adianta querer convencer ele porque ele já está convencido. A resolver os teus problemas, gente. Muita coisa que você fica pedindo para ele, ele olha. Você começa a orar pela vida financeira. Se você ir ou ter uma situação difícil, ele vai olhar assim. Filho, já está no teu depósito lá a provisão. Lembra, gente, do depósito do céu? Quem assistiu essa live? Está lá a provisão. Você não tem uma mudança de vida financeira porque você não se apropria. Porque você não tem fé para tomar posse do que eu já te dei. Então, não adianta me pedir. Gente, vamos acordar. E a gente convive com pessoas assim. A gente quer ajudar, gente. Eu entrego muitas coisas. Muita coisa na live. Mas, às vezes, as pessoas querem tudo mastigadinho, gente. Não rola. Gente, enquanto eu não caminhei com as minhas próprias pernas na fé, Minha vida não teve mudança. E foi um dia que eu era totalmente dependente da oração da minha irmã, da minha mãe. E aí, um dia, Deus falou no meu coração. Está na hora de você caminhar. E ele falou com a minha irmã. Deixa ele caminhar sozinho. Gente, foi ali que começou a mudança radical da minha vida. Quando eu comecei a caminhar com as minhas próprias pernas. Quando eu comecei a caminhar de acordo com a vontade dele. Olhando para ele. E sem depender de pessoas, gente. Pessoas. Eu assisti uma pregação. Eu assisti aqui uma pessoa. Ouvi uma oração. Mas, não dependa do Vinícius. Não dependa de pastor. Não dependa de padre. Não dependa de missionário. Não dependa de ninguém. Você tem acesso ao pai no nome do filho. Gente. A gente tem que aprender a solucionar problemas, gente. Hoje, depois de eu entender a obra consumada da cruz, gente. Porque antes, a primeira coisa que eu fazia era se lamentar, era oscilar na fé, era me preocupar. E depois que eu entendi a obra consumada da cruz. Eu entendo que Deus não é um Deus que só serve para entender os meus e os seus pedidos, meu irmão, minha irmã. Eu dou graças até nos problemas. E eu já encontro soluções para esses problemas. Porque quando você está em comunhão com Jesus, tem problemas que tem soluções simples, que o próprio Espírito vai te conduzir ali, gente. Sem se desesperar. Hoje eu vivo pela fé, meu irmão, minha irmã. Então, viva pela fé. Nós temos que saber solucionar problemas, ao invés somente de aceitar os problemas e jogar muitos problemas no colo de Deus que Ele resolva, gente. Lançar preocupação por algo que você não consegue resolver para Deus é uma coisa. Agora, ficar lançando tudo para Ele que você pode resolver, aí não rola, né, gente? Aí é o equilíbrio que a gente está falando. Por isso, gente, a vida de uma fé verdadeira é importante. Se nós não usarmos a nossa fé para resolver os nossos problemas, porque nós temos fé para isso, vai chegar um momento onde a sua fé estará diante de ataques, gente. De confrontos. Sabe por quê? Porque as suas emoções estarão extremamente desgastadas. E você não vai conseguir crer na perseverança nos momentos difíceis da tua vida. E eu quero te encorajar hoje, meu irmão, minha irmã, a tomar uma decisão radical. Sabe do quê? De permitir que a primeira coisa que sairá da tua boca em termos de crise serão ações de graça e regozijos. Ou seja, gratidão e louvor. Nesses momentos, gente, você vai crer, você vai louvar, você vai agradecer. Eu quero que você entenda que a partir dessas lives grão de mostarda, meu irmão, minha irmã, você pode sim ser uma grande mulher e um grande homem de fé. Mas, para isso, você tem que ter atitudes que, às vezes, você vai precisar acrescentar algumas coisas em sua vida. É o que nós estamos falando. Você vai ter que acrescentar equilíbrio da fé a outros elementos. Nós falamos equilíbrio entre fé e graça, entre fé e louvor, entre fé e gratidão. Então, você precisa equilibrar isso. Primeiro ponto. E, segundo, meu irmão, minha irmã, você, para ter essa vida, para ser um grande homem ou mulher de fé, você vai ter que retirar algumas coisas da sua vida. Essas mentalidades da velha aliança. E de usar a fé para uso próprio. Mas, Vinícius, eu não quero, então, eu não posso me apropriar pela fé. Eu falei, gente, eu falei, meu irmão, minha irmã, as pessoas, eu já vi o caso da pessoa falar assim, Vinícius, eu me aproprio, eu me aproprio, eu estou me apropriando pela fé, mas nada acontece. Sabe por quê? Está focado nas coisas para ela, meu irmão, minha irmã. Foque em Jesus, na intimidade. Usa a tua fé para você se aproximar do papai, para edificar a tua vida, aumenta a tua fé dia a dia, ouvindo a palavra dele. Gente, depois, esses acréscimos do que você quer para a tua vida, virão. Vão vir até coisas melhores do que você jamais ousou sonhar. Está escrito na palavra. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. E é assim que acontece, gente. Começa a chover, pensa, você fica assim, Senhor, o que é isso? Mas desfoca de você, meu irmão, minha irmã, de querer usar a fé para uso próprio, benefício próprio. Deus é maravilhoso e bom o tempo inteiro. Nunca se esqueça disso. Num momento de vitória ou de crise, qualquer momento Deus é bom, de qualquer forma, meu irmão, minha irmã. E um dos erros que nós geralmente cometemos é quando estamos em uma situação na qual a gente precisa de um milagre, focamos tanto nas situações difíceis que os nossos problemas se tornam cada vez maiores, meu irmão, minha irmã. E às vezes eles são tão pequenos e eles matam a nossa fé. Nós temos que olhar para um problema e encará-lo, meu irmão, minha irmã. Mas nós não devemos colocar o foco. Está entendendo? Você encara o problema, mas não coloca o foco nele. Abraão, nosso paizinho da fé, ele reconheceu que o seu corpo, gente, ele tinha 100 anos, o corpo dele estava amortecido e que ele não poderia ter filhos mais. Mas ele não focou nisso. Ele se concentrou na promessa de Deus. Louvor e ação de graça, meu irmão, minha irmã, ajudam a mim e a você a colocar os nossos problemas na perspectiva correta. Para muitas pessoas que me conhecem, gente, muitas pessoas, é difícil acreditar. Quem me conhece hoje, que eu era muito preocupado. Vocês não têm noção, gente. Uma das razões para isso é porque eu estava totalmente focado em coisas materiais. Em coisas para mim, ganhar dinheiro e ficar rico. Eu achava que isso ia ser a melhor coisa do mundo. Por isso eu costumava me preocupar o tempo todo, meu irmão, minha irmã. Mas, pela graça de Deus, eu cheguei a um ponto da vida no qual raramente eu me preocupo, gente. Eu aprendi a lançar, soltar, e louvar e agradecer. Gente, sabe qual é o problema? É tão simples que as pessoas não conseguem fazer. Você tem um problema, tem uma preocupação. Senhor, eu estou com esse problema. Gente, não precisa esmiuçar o problema nos mínimos detalhes para Deus, não. Senhor, eu estou com essa situação aqui, papai. Está difícil, eu não consigo resolver. Toma, pai. Na tua palavra diz que é para lançar sobre ti. Eu lanço a sua preocupação. Senhor, eu sei que o Senhor vai resolver. Então, Senhor, eu te amo e te adoro. Te glorifico. Eu te amo, Jesus. Sou grato pela minha vida. Sou grato porque eu sou filho de Deus. Eu sou grato porque sou coerdeiro com Cristo. Eu fui escolhido antes da fundação do mundo. E começa a falar, gente. Esquece daquilo que você colocou na mão dele. Esquece. Aí o pessoal ora sobre esse problema, né? Para Deus. Senhor, estou com esse problema aqui. Toma, papai. No outro dia. Senhor, sabe aquele problema que eu falei ontem? Senhor, está complicado. Toma, Senhor. No outro dia. Senhor, corrente de oração. Sei lá o que está fazendo. É campanha. Jesus, esse problema está me incomodando muito, Senhor. Cara, daqui a pouco Jesus vai falar. Você já não me entregou isso. Você não tem fé, então. Então, toma de volta. Toma de volta. Você quer resolver? Toma aí. Resolve, então. Gente, eu creio que Deus deve ficar indignado. E devolver. Já que você está pegando de volta, então toma de volta. Então, gente, vão aprender a soltar e louvar e agradecer. E esperar com atitude santa o tempo dele, gente. As pessoas, gente, se preocupam mais comigo hoje do que eu mesmo. Eu não me preocupo com nada. Gente, nada. Absolutamente nada. As vezes, as pessoas que me conheciam, como eu era, pensam que eu assim, eu não estou nem aí para amar nada. Ih, cara, cara, está aí. Gente, não é isso. As pessoas acham, ah, deixa a vida me levar. Estou aqui, tranquilo. Quero que Deus, Deus. Não. É porque eu confio em Deus, gente. Eu confio nele. Eu lanço sobre ele. E vou louvando e adorando. Hoje eu vivo a vida, gente. Hoje eu vivo uma vida. Que Jesus morreu por mim. Ele morreu para que eu tivesse uma vida, uma vida feliz, alegre, abundante, ajudando as pessoas, glorificando, honrando o nome dele. Não para eu ficar me lamureando, me lamentando, focado em meus problemas pessoais, gente. Ele não morreu por isso, não. Então, isso me vem no coração, gente. E eu não me acho no direito de fazer mais isso. Gente, eu lancei sobre ele as minhas preocupações. E se eu tiver que agir em alguma situação, ele vai me avisar, ele vai me mostrar. Eu não sei, gente, qual o seu entendimento ou a sua crença sobre batalha espiritual. Gente, tem um vídeo que eu fiz, batalha espiritual na Nova Aliança. Assista. Está aí. Está aí no canal. Gente, a minha concepção, a minha crença sobre batalha espiritual é muito simples. É o que está escrito na palavra. Nossa luta não é contra a carne nem sangue. Gente, está escrito na palavra que nós não brigamos com pessoas. A nossa luta não é com pessoas. E a gente vive brigando com pessoas. Discutindo a Bíblia. Não sei o quê. Porque a Bíblia, que a minha denominação está certa, a minha está errada. E não, Vinícius. Não, tem que dizimar, Vinícius. Não, não sei o quê. Porque não sei o quê. Santa ceia fazer desse jeito. Tem que receber a Santa ceia do pastor. Não sei o quê. Gente, é briga. Gente, é briga de cristão. A minha luta não é com você. Não é com pessoas, meu irmão, minha irmã. Tem que aprender isso. A guerra espiritual não é com pessoas. Não é com carne e sangue. Efésios 6 está escrito isso. Gente, o diabo, ele é real. Mas eu não tenho medo dele. Ele que tem medo de mim, gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se perguntou por que a armadura de Deus, que está escrita em Efésios 6 lá, não tem proteção para as costas? Olha isso, gente. Essa passagem bíblica, Efésios 6 fala do capacete, fala do escudo, fala da espada, fala da couraça, fala das sandálias, mas não cita nada para proteger a parte de trás. Isso faz sentido, sabe por que, meu irmão, meu irmão, meu irmão? Porque o diabo não deve persegui-lo. Nem você deve correr dele. O que você supõe com isso, gente? Que ele corra de você. Muitos cristãos estão tão focados no diabo, gente, que a sua atitude, todas as manhãs, é despertar para lutar com ele, gente. Já acorda, e o diabo sai da minha vida, sai satanás, não sei o que. Gente, já acorda assim. Algumas pessoas falam assim, Vinícius, a vida é muito difícil. Todas as manhãs, gente, já ouviu falar? Todas as manhãs, Vinícius, eu acordo da cama, o diabo me ataca. Antes mesmo de eu colocar armadura, de Deus o diabo me ataca. Então, deixa eu te dizer algo, meu irmão, minha irmã. Não tire a armadura quando você for para a cama à noite, então. Aí você não vai ter que colocar armadura pela manhã. Durma com a armadura de Deus. Todas as manhãs, meu irmão, minha irmã, quando eu me levanto. Assim que eu abro meus olhos. O diabo, gente, ele olha. Ele espera a noite toda quando eu acordo. Ele me vê abrindo os olhos. Ele olha, ele acordou. Ele está levantando. Lá vem crenca. E mete o pé, meu irmão, minha irmã. É isso. Você crê na autoridade que você tem? Ele é um derrotado. Ele só atinge você através de engano, gente. Engano. Ele é um mentiroso. E as pessoas ficam culpando ele, gente, de coisa que não tem nada a ver. O que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? Você tem que mudar seu foco e sua atitude. É você que deve perseguir o diabo. Não o contrário, meu irmão, minha irmã. Você. E ele, ó, vai correr de você. Gente, a Bíblia diz no Salmo 149,6. Altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de dois gumes em suas mãos. Gente, isso é lindo, né? Gente, aqui é o seguinte. Como nós lutamos contra o inimigo? Como? Louvando a Deus e lutando contra o mal. Equilibrando fé com louvor e ação de graças. E à medida que nós permanecemos na fé, nós precisamos balancear, aprender a balancear a nossa fé com canções e gritos de ações de graça e vitória, meu irmão, minha irmã. Olha, Isaías 54 diz, canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, exulta com alegre, canta e exclama. Gente, isso aqui é uma loucura. Como uma mulher estéreo pode cantar canções alegres? A esterilidade, gente, é uma maldição e não uma bênção. Se uma mulher não pode gerar filhos, não pode ter filhos, não é uma bênção. Até porque Deus diz que a mulher aflita para ela cantar de alegria. Ela tem que cantar de alegria. Ela está aflita, mas ela tem que cantar de alegria. Aí você pode, será que se Deus é um Deus mau, como é que ele vai fazer a mulher estéreo cantar de alegria, meu irmão, minha irmã? Não, na verdade, Deus está ensinando a mulher a equilibrar a fé com ação de graça e louvor. E por que ele diz que ela deve se alegrar, meu irmão, minha irmã? Olha o que continua dizendo o texto. Diz aí a 54. Porque mais não, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. Meu irmão, minha irmã, Deus está profetizando o nascimento aqui sobrenatural. Ele está dizendo que ele quer que ela comece a se alegrar e dar graças. Para que o milagre aconteça, meu irmão, minha irmã. Então comece a cantar hinos de louvor antes de ver a vitória com seus olhos. Mas pela fé. Equilibre a sua fé com louvor e ação de graça. Se você está passando, meu irmão, minha irmã, por uma grande tribulação. Escreva num papel, gente. Eu não tenho aqui. Tenha aquele papelzinho amarelinho. Escreva um monte de proclamação de alegria e vitória. Em várias folhinhas daquela. E sai colando na tua casa toda. Cola em tudo que é lugar, gente. Escreva. Há gritos de júbilo e vitória na casa dos justos. Cante alegremente. Gente, procura isso no Google. O que não falta na palavra de Deus são expressões de louvor como essa. De promessas. Espalhe papéis por todos os lugares. Quando você olhar para um deles, você vai dar brados de alegria e cantar a vitória. No seu interior, meu irmão, minha irmã. Vinícius, mas eu vou fazer isso, mas aqui dentro eu não estou sentindo isso. No seu interior, meu irmão, minha irmã. Você pode não se sentir vitorioso. Agora, o grande ponto. Seus sentimentos vão mentir para você. Falando que haverá derrota. O sentimento vai mentir para você. Mas a fé nunca mente. E através dessas proclamações, ela diz que haverá vitória. Infelizmente, muitos cristãos, eles fazem escolhas com base nos seus sentimentos. Mas eu aprendi que eu devo fazer os meus sentimentos se alinharem com as minhas escolhas. Entende, meu irmão, minha irmã. Toda manhã, bem cedo, eu sempre sigo a mesma rotina. Eu tenho uma rotina amanhã, todo dia. Eu oro, eu engrandeço a Deus, eu louvo, eu agradeço, eu falo sobre suas vitórias. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, entrai por suas portas com ações de graças. Em teus átrios com o hino de louvor. Então, meu irmão, minha irmã. Eu começo o meu dia assim. Agora eu te pergunto, você sempre se sente feliz quando você acorda? Você sempre se sente feliz quando precisa acordar, por exemplo, às três horas da manhã? Gente, é certamente que não. Nem todo dia você vai acordar assim. Mas os seus sentimentos seguem as suas escolhas. Eu não permito que minhas escolhas sigam meus sentimentos. Está entendendo agora? É uma caminhada de fé, meu irmão, minha irmã. Depois de alguns minutos, os meus sentimentos, eles vão seguir as minhas escolhas. Deus se faz presente no quarto onde eu estou lá. Mesmo eu não querendo estar, ele se faz presente. E, gente, ali eu escolhi estar com ele, mesmo que os meus sentimentos não queiram. E vai chegar um ponto que eu não quero mais voltar para a cama para dormir. Eu quero ficar na presença dele. Está entendendo, gente? Você precisa compreender, meu irmão, minha irmã, que é necessário equilibrar a fé com louvor e ação de graças. Tendo sua espada em suas mãos e a presença de Deus em sua boca. A passagem de Filipenses que a gente está falando hoje, gente, que está sendo a base aqui da live, ela é forte. E nós temos uma grande arma a nosso favor, que é a palavra de Deus, gente. Ela é uma espada de dois gumes que pode ser usada contra as investidas do inimigo, meu irmão, meu irmão. Manter essa espada embanhada não vai ser eficaz para a sua vida. Nós precisamos usá-la devidamente. Quando você estiver preocupado ou ansioso com alguma coisa, profetize a palavra, meu irmão, meu irmão. Quando for tentado pelo inimigo, sabe o que você faz se for tentado pelo inimigo? Declara a palavra. Jesus usou a palavra quando ele foi atacado pelo inimigo. Quando ele foi tentado pelo inimigo durante 40 dias no deserto. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina nesta passagem de Filipenses 4, 6, que nós devemos orar com gratidão em todas as situações. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, se Deus perguntasse para você hoje, fulano de tal, não vou falar nomes aqui, tá? Por que eu deveria te dar qualquer coisa se você não é grato pelo que você já tem? Se você não é grato pelo que eu sou na sua vida? Deus fala para você. Então, por que eu deveria te dar algo mais para você se queixar? Gente, tem gente que não é grato pela vida dela. E fica querendo, pedindo um monte de coisa para Deus, sendo que ela não é grato pelo que Deus já proporcionou na vida dela. Se nós não pudermos oferecer as nossas atuais orações, tendo por base uma vida cheia de gratidão, nós não vamos alcançar uma resposta favorável para a nossa vida, meu irmão, meu irmão. A palavra não diz orar com reclamação, ela diz orar com gratidão. Aí nós murmuramos, nós resmungamos, nós censuramos, nós queixamos, geralmente quando não saiu do jeito que a gente queria. Ou quando estamos tendo que esperar por alguma coisa por mais tempo que o esperado. 25 anos de deserto que ela passa. Abraão foi 25 anos. José do Egito, 13 anos. Todo profeta teve tempo de deserto, gente. O meu deserto foram quase 3 anos. Aí a pessoa quer que as coisas se resolvam do dia para a noite. Aí quando ela não tem mais paciência para esperar, ela fica reclamando, murmurando, se afasta de Deus. Irmão, minha irmã, de acordo com a palavra de Deus, nós devemos ser pacientes durante esses tempos. A paciência, gente, isso aqui mudou muito a minha vida. A paciência não é a habilidade de esperar, mas a habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera. Guarda essa frase. Murmurar, se queixar, reclamar, pensar e conversar negativamente é um veneno para a alma, meu irmão, minha irmã. Nós temos que ter uma prioridade de mudar o que sai da nossa boca. Da nossa boca tem que sair louvor e gratidão, meu irmão, minha irmã. Salmo 143, que eu amo, versículo 5 a 8. Olha o que diz Davi, gente. Já estou acabando. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma se repurti, como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O Espírito me desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Ah, glória! Davi, gente, quando ele estava triste, quando ele estava depressivo, em vez de ele ficar meditando naquele problema, ele escolhia lembrar-se dos tempos bons dos dias passados. Ele considerava os feitos de Deus, as obras das mãos de Deus na vida dele. Ele pensava em algo bom, mantendo a mente positiva, sendo grato em meio às tribulações. Meu irmão, minha irmã, a nossa mente, ela desempenha um papel fundamental para a nossa vitória. O ato de ser grato é uma das armas mais poderosas disponíveis para todos nós, meu irmão. A ação de graças é literalmente uma força espiritual, que ela carrega sobre si mesma o poder de mudar a atmosfera. Ambientes, ela muda circunstâncias, manifestando o sobrenatural de Deus, gente, a gratidão. A Bíblia nos instrui a sermos gratos em tudo, como eu falei. Isso não significa que seja da vontade de Deus, meu irmão, minha irmã. Passarmos por todo tipo de circunstâncias ruins e problemas na vida, não. Mas significa que mesmo a face de tudo isso que você passa hoje, dos problemas que te corroem, nós devemos ser sempre gratos a Ele. Porque a vontade de Deus é que nós tenhamos um coração de gratidão, independente do que esteja acontecendo exteriormente conosco. Glória a Deus, né, gente? A gratidão, ela deve estar sempre presente na nossa vida. Em todas as nossas manhãs, lembre de ser grato a Deus. Sabe por quê, gente? Pelo seu Filho Jesus. Agradeça pelas bênçãos que nós recebemos, pelas inúmeras promessas que Ele já nos deixou, através da obra consumada. O poder do Espírito Santo, trabalhando por meio da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, é o que traz vitória à nossa vida. Mas uma grande parte do trabalho é que nós precisamos alinhar a nossa forma de pensar com a de Deus. Com a sua palavra, sendo sempre gratos. Davi era grato, apesar das circunstâncias. Os pensamentos, meu irmão, minha irmã, afetarão os sentimentos. Por isso, nós devemos pensar sobre coisas positivas. Nós temos que ler a palavra e pensar como Deus pensa. Isso vai nos ajudar na nossa vida, na nossa caminhada, meu irmão, minha irmã. A qualquer ataque à nossa mente, você vai ter pronta resposta. Você vai mandar aquele pensamento embora e substituir pelos pensamentos de Deus na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, louvar e agradecer a Deus em meio às tripulações é uma grande arma. Quando nós louvamos, nós adoramos, nós agradecemos, Deus, Ele nos renova com a sua graça. Louve e agradeça ao Senhor em meio à tripulação. Equilibre a sua fé, meu irmão, minha irmã. Como eu digo, a pessoa fica profetizando, querendo algo. Isso não é equilíbrio. Ela começa a querer se apropriar pela fé das coisas que Deus já deu para ela através da obra consumada da cruz. Mas ela não é grata e não louva. Ela não equilibra. Está entendendo, gente? Ela só quer. Ela não equilibra a fé com a gratidão, com o louvor e com a própria graça. Meu irmão, minha irmã, outra coisa. A pessoa, falei sobre o equilíbrio entre fé e graça. Meu irmão, minha irmã, não adianta você se apropriar do que a graça não te deu. Por você ter que conhecer a palavra. Não adianta você se apropriar de coisas que Deus não te deu através da graça dEle. O salmista, gente, Davi, ali ele clama por ajuda. E ele fala ali assim, como se ele estivesse falando, apressa-te, Senhor, porque eu não vou ser capaz de aguentar muito tempo sem ti. Mas eu continuo te agradecendo e te louvando. Gente, o Senhor nos dá o livramento em todos os momentos de dor e desespero. Ele sabe dos nossos sentimentos. Ele vai nos socorrer aliviando nossa alma no momento oportuno. mas nós precisamos manter a calma, esperar nele, agradecendo, louvando. O Senhor, Ele sempre vai mostrar o caminho. O salmista aqui, gente, ele sabe que ele precisava ouvir a Deus. Ele precisava esperar em Deus. Ele precisava estar assegurado no amor e na bondade de Deus para esperar a providência divina. meu irmão, meu irmão, meu irmão, ele precisava dar atenção e dar direção do Senhor. E meu irmão, pode ter certeza, o Senhor sempre nos ouve. Ele nos dá a direção, Ele nos dá o livramento, mas nós precisamos ficar atentos. Use a sua fé com equilíbrio, meu irmão, meu irmão. Na live passada, equilíbrio com a graça e hoje, equilíbrio com a gratidão e louvor. Tem que ter equilíbrio, meu irmão, meu irmão. Espero que essa palavra tenha falado profundamente a sua alma. Te amo em Cristo Jesus, compartilhe essa live. Juntos somos fortes em Cristo Jesus. Sem vocês, meu irmão, minha irmã, o canal não vai pra frente. Então me ajude a divulgar, chame mais pessoas, divulgue o canal, e, gente, comece a navegar pelo canal que tem muita coisa linda aí que pode ajudar a sua vida. Tá bom? Amo vocês em Cristo. Beijo no coração. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima Palavra Viva. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti